Olha minha rapaziada, uma parada que a gente fala muito aqui, mas fala muito aqui, é que esse elenco do Atlético, ele é um bom elenco, ele é um elenco de jovens muito talentosos, só que ele também é um elenco que ele carece de algumas referências, de jogadores mais experientes, de cobras da bola. A gente recentemente fez alguns vídeos com essa temática, falando que falta um pouco mais de malandragem, falta um pouco mais de experiência mesmo, de capacidade de interpretar jogo, de controlar detalhes que só jogadores mais velhos com uma bagagem grande conseguem entregar para um time de futebol. E a gente tem a situação do Vidal. A situação do Vidal é uma situação que ainda não está definida, se ele fica ou se ele não fica, mas o que eu posso dizer para vocês é que é uma solução, ou parte de uma solução muito óbvia, que está na nossa frente e a gente precisa não deixar essa solução passar. E eu não estou falando que o Vidal é um cara incontestável e que tem que ficar de qualquer jeito, não. Eu entendo muito bem a torcida do Atlético que questionou o Vidal, que cobrou o Vidal, que entendeu que parte da queda técnica do time tem a ver com o Vidal. Só que eu acho que tem algo muito importante no futebol que se chama contexto. E talvez o Vidal, num momento da temporada, ele não tivesse contexto. Mas começando uma temporada, talvez o Vidal tenha esse contexto. E é esse tema que a gente vai abordar agora, no nosso Polêmicas Necessárias. Vidal fica? Não fica? Deve ficar? Não deve ficar? Acho que é um tema interessante para a gente abordar. Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, agradecer a KTO por toda a moral, toda a parceria. Sempre lembrando vocês, se estiverem buscando alguma casa de apostas ou até mesmo procurando a melhor maneira de se cadastrar na KTO, lembrem sempre de usar o código 3 pontos. Me ajuda, ajuda vocês. Então, vamos falar de Arturo Vidal. O que eu acho que se o Atlético, hoje, ele vai no mercado com a cabeça, preciso contratar um cobra da bola, preciso contratar um cara mais experiente, preciso encontrar um cara mais encorpado, preciso contratar um cara mais pronto. Eu acho que ele não vai achar alguém tão grande quanto o Vidal. O Vidal tem uma das carreiras mais absurdas da história do futebol sul-americano. Eu acho difícil você listar 20 jogadores do futebol sul-americano que tenham passado por tantos gigantes do futebol europeu como o Vidal. Bayer, Barcelona, Juventus, Inter de Milão. Até o próprio Bayer Lever-Kilson, que é um time absurdamente tradicional no futebol alemão, finalista de Liga dos Campeões. E, óbvio, a carreira não pode falar exclusivamente pelo Vidal. Eu acho que tem que ter uma mostragem dentro de campo, mas é aí que entra a questão do contexto que eu falei. Eu já acho que em 2023 não foi de todo mal o Vidal. Eu acho que o Vidal, em muitos momentos, foi importante, fazia o jogo acontecer, tem algumas estatísticas interessantes. Foi um Vidal que jogou um pouquinho mais à frente, como um meia, né? Então, assim, acho que de alguma forma também o Vidal que estava se adaptando a uma função que, ao que tudo indica, ele não aguenta, mas a função de 5, a função de 8. Então, é mais uma função de 11 ali, né? O terceiro homem de meio campo. Mas eu acho que ele entregou bons momentos, cara. Eu acho que, assim, boa parte daquela invencibilidade que o Atlético conseguiu é uma invencibilidade muito simpática, realmente. Mas é uma invencibilidade que, pelo menos, manteve o clube na parte de cima da tabela foi com o Vidal de titular. Acho que o Vidal, ele tem alguma boa capacidade de passe, tem alguma boa capacidade de finalização. Que é uma versão mais antiga do Vidal, né? Uma versão que não é daquele pulmão tão forte. Mas até em questão de pressionar, é um Vidal que acho que oferece algumas coisas interessantes. Fez algumas partidas bem ruins também. Mas, por exemplo, nos jogos contra o Bolívar, que são jogos que a gente sentiu falta de jogadores, e chamando mais a responsabilidade, o Vidal, ele foi, pelo menos na minha visão, um dos melhores e um dos caras mais atuantes ali, né? E, além disso, é um cara de uma personalidade muito forte, de uma liderança muito forte. Na reta final da temporada, a gente ouviu bastante dos torcedores falando que o elenco do Atlético era omisso dentro de campo, que o elenco do Atlético não reclamava com o juiz, que o elenco do Atlético era difícil. E acho que o Vidal, nesse sentido, ele é muito forte, né? Vem na cabeça aquele pênalti contra o Bolívar, que ele encheu o saco do juiz, até o juiz marcar o pênalti. Então, assim, eu não sei se dá pra dizer que é uma liderança técnica. Acho que dentro de campo, é um jogador interessante pra compor o setor. Eu prefiro, por exemplo, a entrada de um Vidal do que a entrada de um Alex Santana. Eu acho que, se tudo der certo, é um bom reserva. Vamos falar com as palavras corretas. É um bom reserva. Mas, porém, todavia, eu acho que tem alguns pontos importantes que deveriam ser conversados com o Vidal. O episódio do Vidal postando a foto do título do Flamengo, obviamente o Vidal estava exaltando a carreira dele e não o Flamengo. Acho que se tem algum clube que o Vidal passou, que ele não deve guardar carinho ao Flamengo. Mas é uma falta de feeling desnecessário. É um desgaste que ele cria com a torcida do Atlético desnecessário. E tiveram outros episódios. O Vidal, aparentemente, usa as redes sociais de maneira muito irresponsável. De maneira muito ruim. Só que eu acho que o peso dessa rede social, o peso desses episódios infames, assim, eles não têm que ser maiores do que uma colaboração dentro de campo. E acho que a contribuição que o Vidal pode dar dentro de campo, mentalmente, no vestiário, em questão de liderança, deve ser levada em consideração. Mas precisa ser conversado. Até por ser um líder, o Vidal precisa ser um bom exemplo. Até por ser um líder, o Vidal precisa estar numa posição ali de... Cara, é um elenco jovem. É um elenco que, mentalmente, está começando a saber lidar com partidas de futebol. Na hora de segurar resultado, na hora de reclamar com o juiz, na hora de ir atrás do gol. Então, assim, é um Atlético em amadurecimento. E ter um Vidal, acho que ajudaria muito esse processo de amadurecimento. A gente fala muito, até hoje, da passagem do Lúcio pelo Atlético. Eu acho que são personagens diferentes, mas eu acho que existem alguns paralelos em questão de personagens vencedores, de personagens com bagagem por seleção, bagagens por grandes clubes do futebol europeu, que precisa ser respeitado. Dentro de campo, como eu falei, acho que é um terceiro homem de meio campo. Acho que, em alguns momentos, pode entrar em uma posição que o Zappelli fez essa temporada. Em alguns momentos, reclamando um pouquinho mais. Acho que pode ser um segundo homem de meio campo em alguns momentos também. Acho que é um cara que, fisicamente, apesar da lesão muito séria que ele teve, sempre foi um cara muito forte, sempre foi um cara muito de se impor dentro de campo, a partir da capacidade física dele. Então, vai ficar mais fácil para ele, nesse sentido de recuperação e tudo mais. Um jogador que, até há pouco tempo, estava sendo convocado pela seleção chilena. Então, entre todas as possibilidades, e principalmente o contexto de estar começando uma temporada, de ser mais um, de não chegar no meio de temporada e tomar a vaga de assalto, que eu acho que incomodou parte dos jogadores, acho que incomodou parte da torcida, acho que isso é o fundamental. Acho que o clima para o Vidal, ele se renova, sabe? Acho que o clima para o Vidal, ele passa a ser um clima mais amigável, passa a ser um clima mais óbvio, podemos dizer assim. Então, eu me apego muito nisso. Então, respondendo a essa polêmica necessária, eu gostaria de ver a renovação de Arturo Vidal. Eu acho que é uma solução importante, pelo menos num primeiro momento no Atlético. Acho que é uma peça que, tecnicamente, ainda entrega. Eu manteria, eu manteria. Até porque, assim, o Vidal, por exemplo, pode abrir a porta para uma vinda de um Aravena, né? Acho que abre uma ponte muito interessante entre futebol brasileiro, atlético paranaense e futebol chileno, que é um futebol que revela bastante gente. O próprio empresário do Vidal é um cara que tem relações com o Alexandre Matos, o Fernando Felicevich e, por exemplo, o empresário da Aravena, pode juntar o útil ao agradável. E eu tenho certeza que o Vidal vai ser questionado pelo Aravena se vale a pena ou se não vale vir para o Atlético. Então, esse tipo de coisa que eu fico muito na cabeça também. Qual é o impacto do Arturo Vidal? Qual é o impacto de outros jogadores estarem vendo o Vidal vestir a camisa do Atlético? Eu não acho que seja um impacto pequeno, não. Muito pelo contrário. Acho que é um impacto, inclusive, bem relevante. Valeu, pessoal! Tamo junto, é nóis!